Música O objetivo da visita é reforçar a cooperação internacional entre o judiciário francês e brasileiro. As magistradas francesas fizeram a visita ao Superior Tribunal de Justiça, acompanhadas do ministro Sidney Benetti. Elas participaram de uma entrevista em estúdio para o quadro Sala de Visitas, do novo programa de televisão do STJ, o STJ Notícias. Na oportunidade, também acompanharam os julgamentos na terceira turma. Eu adorei essa iniciativa. Eu acho que o ministro Benetti tem sempre demonstrado um grande interesse pela cooperação entre a França e o Brasil. E principalmente nessa área da formação de magistrados. E na verdade, a França e o Brasil realmente têm desenvolvido uma cooperação muito forte, assinatura de convênios nessa área. E então hoje nós temos aqui em Brasília, no STJ, duas juízes estagiárias francesas que estão na escola da magistratura. E que podem, graças ao ministro Sidney Benetti, também conhecer o funcionamento da justiça brasileira. Obrigada. 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 Obrigada.